Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem não me conhece tá chegando aqui agora, muito prazer, sou Luciné Nascimento, oi Rian. Oi gente. Meus amores, hoje tô aqui pra passar pra vocês a dica de um biscoitinho de polvilho, gente, pro seu cafezinho aí da tarde, pro seu cafezinho da manhã, biscoitinho de polvilho frito, meus amores, super fácil de fazer e fica delicioso. Então, olha, os ingredientes são simples, estão aqui pra mostrar pra vocês, olha, vou usar aqui quatro ovos, tem uma xícara de leite, uma xícara de óleo, uma xícara de água, duas colherzinhas de chá de sal e vou usar também duas colheres de sopa de fubá ou farinha flocada, eu tô usando a farinha flocada mesmo, porque eu não tinha fubá e um quilo de polvilho azedo, pode ser o doce também, viu meus amores, tô usando o azedo, foi o que eu encontrei. E vou usar também um pacotinho de queijo parmesão ralado, vai dar toda a diferença aí no seu biscoitinho, viu? Então, gente, é uma coisa tão simples de fazer e tão bom, que nem parece que foi tão simples, né, Rita? É. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar aqui uma vasilhinha, vou despejar aqui, ó, a água, vou levar no fogo pra ferver, tem que ferver mesmo, assim, ponto de levantar mesmo, é o óleo e vou colocar aqui também o leite, essa minha xícara é de 240 ml, viu meus amores, ó, pra todas as medidas, Olha, então tá aqui, e também já vou juntar aqui o meu salzinho, ó, e pronto, agora eu vou colocar isso aqui pra ferver aqui no fogo, vou ter que esperar levantar a fervura pra voltar com vocês, pra gente dar início ao restante das coisas, tá bom? Então, ó, meus amores, então, ferveu, ó, levantou fervura mesmo, agora a gente vai escaldar o nosso polvilho, então aqui pega uma bacinha grande, né, que é pra gente, dá pra gente mexer bem, vou despejar todo o polvilho, não precisa peneirar não, viu, gente, é assim mesmo, ele é meio grosseirinho assim, mas a gente vai escaldar, né, aí vai ficar tudo certo. Então, ó, a gente vai pegar esse líquido fervendo, a gente vai despejar aqui, ó, e vamos mexer ao máximo com a colher, aí até, depois a gente vai começar com a mão mesmo, não vai ter jeito, né, a gente vai pôr a mão na massa mesmo, ó, então eu coloquei uma colher de sobremesa, na verdade, de sal, viu, gente? A gente vai muito a gosto aí, que dizem que o polvilho azedo já tem um salzinho, né, mas, então aqui eu vou mexer bem aqui, vou botar com vocês assim que eu tiver já colocando a mão aqui na massa mesmo. Então, ó, meus amores, já tá dando pra colocar a mão mesmo, né, então a gente vai, ó, unir bem aqui essa farinha, né, enquanto ela ainda tá quente. Vou colocar aqui pra eu começar a mexer aqui junto logo também as minhas duas colheres de fubá, né, e aqui agora vamos mexer bem pra até misturar bem aqui, colocar os ovos já já também, tá bom? Pra ali que a gente volta com vocês, ok? Então, meus amores, ó, vou colocar logo aqui os ovos, né, que ela tá seca, vocês veem, ó, tá bem assim, o líquido já absorveu, mas tá bem sequinho. Então, ó, pode colocar assim diretamente mesmo e vai virar aquela meleca que não vai ter jeito, né, e mais, agora a gente vai, ó, mexer bem aqui até ficar aquela massa despregando das mãos, tá? A gente volta já. Então, ó, meus amores, o segredo aqui é mexer mesmo, viu? Você vê, ó, não precisou colocar mais nada, no início vocês acham que vai dar errado porque fica aquela meleca, mas no momento que vocês vão mexendo, ela vai dando ponto. Então, ó, você vê, ó, já não tá mais colando nada. Então, agora a gente vai colocar aqui o queijinho ralado, vai dar todo aquele tchan, né, e vamos só agora absorver bem esse queijinho aqui e a nossa massinha vai tá prontinha. Então, vou colocar bem aqui, gente, esse queijinho aqui dá um saborzinho, um toque todo especial mesmo, vocês vão ver aí. Então, façam que é uma delícia esse biscoito, super simples de fazer, ingredientes facílimos, né, Ian? E rende muito, viu, meus amores? Vocês vão ver aí o quanto rende. Então, ó, vou absorver bem aqui o queijinho e volto já modelando, tá bom? Pra vocês verem. Sim. Então, meus amores, ó, prontinho aqui. Agora, pra gente enrolar, vamos passar um pouquinho de óleo assim na mão, bem pouquinho, ó, e vamos modelar. Você pode fazer assim uns palitinhos, né? Pode fazer ferradura. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer uns palitinhos. Menosinho, né, que eu acho que ele não incha muito, não, viu, gente? Não é exagerado, não. Então, é bom, assim, deixar muito fino, né, pra não ficar... Então, mais ou menos assim, ó, vou fazer assim. Vou fazer bastante aqui, vou fazer umas ferradurinhas também. Já vou ligar o meu óleo. Coloquei ali quase um litro de óleo, pode ligar aí. E aí, não muito quente, assim, de... Corre isso também, de quando a gente colocar no óleo muito quente, dá uns pipoquinhos. Então, não muito quente, tá bom? Então, na medida que ele vai esquentando, aí ele já vai, né, fritando. Então, é isso, ó, meus amores. Vou fazer bastante aqui pra vocês verem. E a gente volta fritando o nosso biscoitinho, tá bom? Então, meus amores, tô aqui só na terapia. Porque isso aqui é uma terapia, né, Ri? Fica aqui rolando esses biscoitinhos. O óleo, eu acho que já tá bom pra gente colocar pra você ver. Ó, já tá borbolhando. Então, agora vai começar a fritar essas delícias. Vamos ver quanto vai render, né, Ri? Vamos mostrando aí pra vocês como fica. Então, o óleo tá na temperatura ideal, ó, meus amores, tá vendo? Não tá muito quentão e já começou a chiar. Então, é esse o ponto mesmo. Então, agora é só fritar e vou mostrar pra vocês como vai ficando aí essa maravilha. Porque é uma delícia, viu, meus amores? Então, voltamos já com essa primeira remessa pra vocês verem. Ok. Então, ó, meus amores, acho que ainda coloquei muitos. Ó, sempre com uma tampinha, gente, que tem uns que começam a dar um estourozinho. Não tem jeito, viu? Então, ó, então coloquei muito, colocar menos da próxima vez, mas tá ficando uma delícia, né? E enxou até que enxou bastante. Então, é isso. Já, já, essa primeira remessa tá saindo. Vocês vão ver. Então, ó, meus amores, ó, a primeira remessinha aqui saindo, gente. Olha que maravilha, meus amores. Eles dão uma popcadinha, não tem jeito, né? Mas é assim mesmo. Então, ó, a proteçãozinha aí com a tampa. Então, vamos fazer aqui o restante. Vamos ver quanto vai render nossos biscoitinhos. Amores, olha aqui que delícia, gente. Rendi muito. Então, dá aí pro seu café da manhã, da tarde, do jantar, né, Rian? Fica maravilhoso, gente. Olha isso, gente. Olha, olha. Puxando assim. O saborzinho do queijo aqui. A gente já provou muito, né? Eu, com certeza, já provei. Tá maravilhoso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. É uma dica aí super simples, muito fácil de fazer e que fica deliciosa. E vai agradar a todos aí. Então, se inscreva no canal se não for inscrito, curte aí, né, pra fortalecer o canal. Compartilha essa maravilha pra que mais pessoas visitem o nosso canal e conheçam nossas receitinhas na Ria. Tudo simples, mas maravilhosa, viu, meus amores? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Fui.